A bile é uma solução de várias substâncias, seu principal componente é a água, 85%, mas possui também o bicarbonato de sódio, bilirrubinatos e outros sais biliares, gordura, sais inorgânicos e colesterol. Essa solução, como todas as outras, quando fica saturada, se precipita, como quando colocamos um pouquinho de açúcar num copo com água. Se misturamos bem, ele se dissolve completamente, porém, se adicionarmos mais açúcar, ele acaba se sedimentando no fundo do copo. A mesma coisa acontece com a bile hipersaturada, com sais biliares e colesterol, cujos cristais se precipitam e vão compor os cálculos biliares. Muitas vezes essas pedras se alojam na vesícula biliares e não causam sintomas. Outras vezes ficam presas no duto biliar e bloqueiam o fluxo da bile para o intestino. Essa obstrução provoca a cólica biliar, que se caracteriza por dor intensa no lado direito superior do abdômen ou nas costas. A crise de cólica persiste enquanto a pedra permanece no duto. No entanto, muitas podem voltar para a vesícula ou ser empurradas para o intestino. Quando isso ocorre, a crise dolorosa diminui. Porém, caso a pedra permaneça obstruindo a bile, acontece a colestite aguda, que veremos no próximo vídeo.